Em A Vida da Gente, Eva vai ter um castigo pior do que a morte no último capítulo. A vilã não baterá as botas, mas será abandonada de vez por Ana e Manuela. Descubra o que vai acontecer com o Antagonista com o Notícias da TV, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Eva vai precisar engolir o orgulho depois que Manu salvar a vida de Júlia. A essa altura da trama, a criança terá sido diagnosticada com uma hepatite fulminante e a sócia de Maria vai ser a única parente com o fígado compatível para um transplante de emergência. A personagem de Marjorie Chano vai estar prestes a sair do hospital quando enfim receberá a visita de Eva. A mulher entrará no quarto trazendo uma sopa de abóbora, do tipo que a jovem gostava na infância, e dirá que ficou preocupada com a saúde da filha. Manuela se surpreenderá com a gentileza da mãe e agradecerá. Eu até já tentei fazer algumas vezes, mas não consegui. Obrigada pela lembrança, dirá a jovem antes de ver a máscara da víbora cair mais uma vez. A rancorosa falará que, na verdade, foi Ana quem pediu que ela fosse até o hospital. Você sabe que um pedido da Ana é impossível de a gente recusar. Vai emendar a jararaca. Ana não vai aguentar mais bater boca com a mãe e pedirá educadamente que ela se retire do quarto. Após a mulher ir embora, Manuela reclamará da atitude da mãe e dirá que, mesmo quando tenta ser gentil, ela sempre precisa dar uma estocada. Sábia, Iná vai aconselhar as netas a não se importarem e a entenderem que Eva sempre será assim. Esse foi o melhor que ela pôde fazer, apesar de parecer deplorável, dirá Iná. A ex-jogadora de tênis vai concordar com a avó, mas vai lamentar por sua mãe nunca aprender a lição. A personagem de Nisette e Bruno explicará para as netas que, em algum momento, a conta virá para Eva, e que elas devem imaginar o quanto é difícil nunca ter sossego, já que ela vive em guerra com os outros. A treinadora de tênis vai concordar com a avó e dirá que elas não podem sempre morder a isca neurótica da mãe. A gente tem que criar uma estratégia de sobrevivência. Lidar com ela como um caso clínico mesmo, com distanciamento. Completará. Iná vai sugerir às netas que não tirem Eva completamente do convívio familiar, já que seria muito duro para ela ver a própria filha definhar sozinha. Ela é a mãe de vocês, mas não vamos nos abrir para ela. Não vamos contar tudo para ela. Só uma parte, o indispensável. E nunca esperar que ela mude, para que a gente possa ser feliz. Pedirá a aposentada. Mas sabe o que eu acho? No fundo, você é a nossa mãe. Concluirá Manuela. A veterana ficará emocionada e encerrará a conversa concordando com as netas. Vai ver eu sou mesmo, porque o importante é o que tem dentro dessa palavra tão forte. Mãe. Autoridade e vontade de domínio ou afeto e amor verdadeiro. Vai filosofar Iná. Eva acabará a trama sozinha, vivendo seu próprio delírio sem conseguir envenenar a vida das filhas, que seguirão unidas e felizes. Quer saber mais sobre o final de A Vida da Gente? Então deixe seu joinha aqui e ative as notificações do canal, para não perder nada. Até mais, tchau!